Grande FM Music Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim Que tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar vero solo eu terei um por odiar Coberendo a gente crătire